E aí, tudo bem? Beleza! Tudo certo! Vocês sabem como faço para participar da Academia Estudantil de Letras? A Academia Estudantil de Letras? O que é isso? Você não conhece? Tem aqui na escola, não tem? Acho que não! Ah, que pena! Eu não perdi um encontro da Academia lá na minha antiga escola! E como funciona? Não entendi direito o que é isso! É como se fosse uma Academia de Letras mesmo, sabe? A Academia Brasileira de Letras, a Academia Paulista de Letras... Só que esta é para a gente que está na escola! Por isso se chama Academia Estudantil de Letras! Funciona assim! Cada aluno escolhe um autor da literatura para representar! Depois pesquisa esse autor, lê seus livros, procura saber mais sobre a sua vida, sobre a época em que viveu... Isso tudo nas aulas de literatura e de teatro da Academia! Também conversamos com escritores, artistas, criamos adaptações de obras literárias para o teatro e assim vai! É muito legal! Vamos falar com a professora para criarmos uma Academia Estudantil de Letras aqui na escola! Música 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 Música